Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou em cima de um telhado aqui, aqui do cimento, o que acontece? O cliente falou que estava com vazamento na laje dele, o meio descendo. Aí eu subi para ver o telhado dele aqui, aí eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo aqui em cima do telhado, tá? Aí nós vamos falar aí um pouquinho do produto que já foi usado para consertar aqui o telhado. Mas aí vamos fazer o seguinte galera, eu já vou dar uma dica aqui para vocês como vocês vão arrumar um telhado quebrado, uma telha quebrada para vocês não precisarem de trocar, mas aí já deixa o like, faz o comentário, se inscreva no canal, curte, beleza? Vamos lá então? Aí galera, aqui ó, bem na caminheira, está vendo? Foi colado, com o que? Manta, aquela fita, aquela manta, ó. Manta asfáltica, só que acontece, ela ressecou, ó. Ó, está vendo? Ressecou e estragou tudo de novo aí, ó. Agora a gente vai entrar com outro produto. Aqui também galera, ó, outro, outro furo, ó. Ó, vocês podem ver também, ó, tem um furo bem em cima da onda e foi colocado uma manta. Ó, está vendo? Isso aqui com o tempo, tipo, seis, sete meses, no máximo um ano, ela resseca e começa a estragar, ó, soltar, beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um trabalho aqui com outro produto e vamos compartilhar com vocês aí. Se você gostou, já vai deixando o like, já vai comentando, tá? Isso aqui é uma dica boa aí, ó, para quem tem um telhado, fica o cimento, tá? Que aí vai ter algum buraco aí, alguma coisa, ver, tipo, ó, eu teria que trocar essa telha aqui. Mas para eu me trocar essa telha aqui, pessoal, eu teria que mexer no rufo, ó. Está vendo que o rufo está preso aqui, ó. Aí eu teria que tirar esse rufo para poder mexer com essa telha. Então eu teria um trabalhão. E outra coisa, a altura que eu estou aqui, eu estou num prédio, num sobrado de dois andares. Então o trabalho que eu teria para trazer essa telha aqui em cima, o custo, e mais o trabalho de tirar e colocar de novo esse rufo, selato de novo. Então a dica é essa aí. Agora foi colocada essa manta, a gente vai remover ela e vai estar usando outro produto aí. Na sequência eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Bom, pessoal, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que remover, né, essa sujeira aqui, essa manta velha, ó, está vendo? Ela está solta, olha como é que ela solta fácil, está vendo? Ó, eu vou ter que remover, tá? Bem removidinha ela, ó. Eu estou filmando com a mão, aí eu vou ter que remover. Depois eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Pegar uma escovinha de aço, ó, escovinha de aço. Fazer a limpeza aqui, ó. Ó, tá vendo? Tirar toda a sujeira, que se eu colar ela em cima da sujeira, eu não posso estar colando em cima da sujeira. Então eu vou fazer esse trabalho aqui, eu vou fazer a limpeza, tá? Limpinha aqui, tirar toda essa, essa aqui, ó. Se eu tiver que pegar uma espátula para me remover aqui, ó, eu tenho que tirar, tá? Você tem que tirar toda essa sujeira aqui, fazer a limpeza. Vamos lá, então. Aí, pessoal, eu fiz toda a limpeza aqui com a bucha de aço, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem limpinho, tá vendo? Pega o pincel, tira toda a poeira, tá? Ó. Vai tudo contra, ó. A favor do vento, o vento vai jogando a aço e joga a favor do vento, para o vento levar ela embora, ó. Tá vendo? Mais bem verdinho. Tira toda, tira toda a poeira certinho, tá vendo? Ó. Esse vai pegar um pano úmido, ó. E vai passar aqui para tirar a poeira também. Ó. Tá vendo? Ó. Pano úmido. A gente lixou bem linchadinho com a bucha de aço. Depois a gente passou aqui o pincel, tirou toda a poeira. Beleza? Agora eu vou preparar as peças que estavam ali em cima. Também lixá-la bem linchadinho para não escolar ela. Aí, pessoal. Lixei. Limpei. Né? Passei o pano úmido aqui também nessas peças, ó. Que vai aqui. Tá? Aí vai falar por que que não troca. Olha aqui, galera. Tá preso aqui debaixo do rufo. Ó. Como é que eu vou tirar? Tá? Por isso que já foi feito um trabalho aqui. Então, é bem feitinho aqui a limpeza. Agora a gente vai usar esse produto aqui, ó. O SOS telha, tá? Esse aqui é na cor cinza. Porque o ternite já é cinza. Mas se você precisar consertar uma telha de barro. De colonial daquela ali. Você vai ter ele também na cor de cerâmica, tá? Ele tem branco, cinza e cerâmica. Esse produto aqui, ó. O produto já vem pronto. A lacrezinha aqui, ó. Só abrir aqui, ó. Eu tô com a mão filmando. Deixa eu ver aqui. Ó. Aí vem essa fita que a gente vai usar ela. Vem esse saquinho se você precisar colocar o produto dentro. E o produto aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Pessoal, o que que eu já fiz? Já peguei a fita aqui, ó. Que já acompanha o produto, ó. Já cortei no tamanho que eu preciso. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o produto com o pincel, ó. Tá vendo, ó. E vou aplicar ele aqui, ó. Em volta da... Aí eu pego ele com abundância, ó. Tá? Vendo aqui? Olha. O produto aqui, ó. E vem e aplica ele, ó. Rende bastante o produto, pessoal. Ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse pedaço de telha aqui, ó. Que tava aqui. Esse outro que tava aqui também, ó. Pra dar uma... Uma ajuda, né. Vou pincelar de novo, ó. Vou pegar aqui o produto, ó. Vou pincelar de novo o produto. Caralho que eu vou ter que usar as duas mãos aqui pra mim fazer esse trabalho, ó. Tá vendo? Vou esparramar o produto aqui, galera, ó. Aqui, ó. Pela telha aqui, tá? Esparramar o produto bem esparramadinho, já volto. Aí, galera, agora com o produto úmido, ó. Eu venho colocar na minha fita, tá vendo? Ó. Coloco ela aqui, ó. Estico ela bem esticadinha. Dejeito ela aqui, tá vendo? Ó. Pra que com a mão... Com duas mãos você vai conseguir fazer melhor, ó. Vou dar uma puxadinha lá pra cá, ó. Ó. Dá uma... Ajeitadinha na fita, ó. Dá. Essa aqui é uma fita de TNT que já acompanha o produto, tá? Depois que você fez esse processo aqui, aí você vai vir pegar o produto de novo, ó. Ó. E vai passar em cima de novo, ó. Aqui a fita, daí ela vai... Vai criar uma estrutura. Ó. Você vem aqui, ó. Pega o produto aqui. E, ó. E você faz isso aqui, ó. Não esqueça, galera, que a limpeza é muito importante, tá? Você não limpar não resolve nada, não, ó. Você vem aqui, ó. Estrutura a sua telha, ó. Tá vendo? Ó. A fita, ela vai estruturar a sua telha. Ó. Tá vendo? Vem aqui, pega o produto, ó. Ó. E aplica o produto. Ó. Tem um fio de telefone mistrovando aqui, mas tudo sob controle. Tá vendo aí, ó? Muito importante a limpeza, né? Aí. Agora, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Esperar ela dar uma secadinha. Esperar ela secar um pouco. Aqui. Pra mim poder vir e fazer mais uma, a segunda de mão. Beleza? Vamos agora aguardar aí, mais ou menos umas, uma hora, mais ou menos, pra fazer a segunda de mão. Galera, depois de uma hora, ó como é que o produto já secou, tá vendo? Ó. Uma hora que eu, que eu apliquei o produto. Ele já secou bem, tá? Mas aqui em cima da manta, ó. Ele ainda tá um pouquinho mole. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar a segunda de mão, mas só em cima da onde eu coloquei a mantinha. Onde tem o, os quebrados. Aqui eu já não preciso, tá? Vou pegar o produto aqui, ó. Eu esperei uma hora, mais ou menos. Aí eu vou passar só aqui no, nos quebrados. Tá vendo? Ó. Ó. Mais uma, uma mão caprichada. Tá vendo? Selar mesmo o, o trincado. Aqui também tem um, outro quebrado, ó. Tá vendo? Aí. Precisa passar tudo não, só que. Pronto, galera. Tá feito o serviço, tá? Ó. Eu já corrigi aqui. E ali também eu já finalizei, ó. Onde eu mostrei pra vocês que tinha uma fita. Coisa também, já finalizei. Serviço, ó. Finalizada. Ali eu dei duas em mão. O produto que eu usei foi o, o SOS telha, galera. Isso aqui, ó. Tá? O SOS telha na cor cinza. Por que que eu usei na cor cinza? Porque o fio de cimento, ele já é cinza, né? É que esse aqui tá cheio de limbo. Mas, se ele for um telhado novo, ele tá no cinza. Mas se você precisar da, corrigir uma telha de barro. Uma telha cerâmica, tipo aquele telhado ali. Ali já vem também. Ele serve pra você corrigir qualquer tipo de telha. Pode ser de ferro. Se você precisar corrigir um buraco numa calha, você pode corrigir com esse produto aqui, tá? E se você quiser pintar seu telhado com ele também, você pode pintar. É só você adicionar água, dissolver na água e pintar o telhado também. Beleza? Aí, ó. Você pode tá fazendo esses remendinhos aqui, ó. Se tiver vazando o parafugo, você pode aplicar. Beleza? É isso aí. Eu vou deixar um site. Onde você vai encontrar esse produto aqui, ó. O SOS telha, tá? O site aqui, no primeiro comentário aqui do vídeo, tem um site. Você clica nele, vai ter um cupom de desconto também lá, tá? Que é Pelegrino 5, pra você ganhar um descontarço lá. Beleza? Então, é isso aí, ó. Então, se você tem telhado aí já furado, ó. Já compra o seu... Peça aí o seu SOS telha e já corrige as trincas do seu telhado, tá? Vocês viram que aqui tá difícil de trocar a telha por causa daquela lata ali. E lá tá difícil também por causa daquela lata ali, ó. Então, eu corrigi. Resolveu, ó. Ficou firme. Beleza? E eu garanto. Pode fazer aí no seu telhado que eu garanto. Pode emendar uma telha de barra daquela com o produto que eu garanto que ela vai ficar resistente igual a nova. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. E até o próximo Deus quiser. Valeu. Um abraço. Um abraço.